Salve família, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, como que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim, eu tô muito bem, graças a Deus, e é isso. Vamos lá jogar mais um gamezinho hoje, é aqueles 60 segundos, e eu tô muito feliz porque hoje temos um patrocinador, se você quer conhecer ele, ó, tá estampado aqui na... Eu não tenho patrocinador, né? Que loucura. Então vamos lá, mano, agora é nós e Deus, e vamos lá, eu acho que assim, ó, se eu passar desses 10 dias aqui, eu tenho certeza que eu nunca mais vou morrer nesse game, porque eu vou te mostrar como eles estão daqui a pouco, e eles estão no fim de carreira. Então, ó, deixa o likezão maroto pra fortalecer, que talvez esse seja o último 60 segundos, hein? E se inscreve se você não for inscrito, tá ligado? Pra ajudar nós é só assim mesmo, né? Valeu. Ó, seu like pagou o aluguel, então, deixa o likezão aí, pra fortalecer mesmo. Bora, vamos lá. Viu? Você viu o que que eu falei, ó? Olha o estado que eles estão. Olha a Dolores, mano. Olha, o Ted já tá só o caroço, eu não sei como não derreteu ainda esse cara aqui. Mas é isso, vamos ver o que que vai acontecer hoje aqui, mano. Ó, o time não voltou, a menina, filha do cara também não voltou, a água tá estourada ali, e nada de acontecer de bom, né? Então vamos lá, vamos torcer pra esses 10 dias serem bons. O 51, então, é... Na dica de nada. Será que dá pra ouvir os vizinhos no abrigo deles? Dolores não está bem, sua mente está... Sanidade questionável. Ela precisa de medicamentos, se você não lembra da última vez, a gente abriu uma caixa que explodiu na cara dela, uma bomba, mano. E a gente não tem remédio. E o time não volta com a caixa. Ó, o silêncio parece total lá fora, talvez seja seguro. Talvez não, só sabemos depois de sair. Aí a gente não tem como mandar ninguém, e vamos ficar assim. Nunca ficamos tranquilos quando alguém bate a porta. Então, quando um homem apareceu hoje, propondo uma partida de cartas muito lucrativa, não nos deixamos convencer. Será mesmo razoável apostar latas de sopa num jogo de baralho na situação que estamos? Não, porque também nem baralho a gente tem pra apostar. Dia 52. Dolores está cada vez mais doida, ó. Dolores está ferida, loucura, cansaço, fadiga. E fome ela não está. Então, isso que é o problema. Se ela ficar com muita fome também, talvez ela parte dessa pra melhor nesses últimos dias. Jogos de azar são muito... São um hábito terrível. Isso lá é exemplo para crianças. Precisamos de mantimentos. Mas não é assim que vamos consegui-los. Seria melhor roubar de alguém. Nossa, não. Aí não, né, cara? Dolores não está 100% da cabeça. Ela está doida, meus amigos. Vamos dar uma sopinha pra ela aqui, porque ela precisa comer alguma coisa. Tomara que ela consiga comer, né? Até então, a gente não consegue. Quem me dera pudéssemos sair desse lugar. Ficar aqui sentado, sem quase nada, está nos deixando louco. Não dá nem pra perceber a cara dela, né? Fim? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Aí não. Ela chapou e foi embora. Ela não morreu, mas ela foi embora e abandonou o bunker. Putz grilo, fica vendo. Nós sabemos cuidar de nós mesmos. Esse foi um dia negro para a nossa família. Ao acordarmos, percebemos que Dolores tinha deixado o bunker. Parece que ela perdeu o juízo de vez. Achamos um bilhete em que ela dizia que estava indo procurar seu pai e que seu sonho era seguir os passos dele e fazer algo bom pelas pessoas da Terra. Tipo quando ela fala Terra de Ninguinha, que aconteceu uma explosão nuclear aqui, está tudo lascado. Não temos a menor ideia do que ela quis dizer, mas vamos sentir muito sua falta. Boa sorte, Dolores. Não conseguimos. Essas são as últimas palavras do nosso conselho para alguém que lerá. É escrita e legível. Passamos 53 dias no abrigo. Dia 1, todos estamos seguros. Aqui é um resumo do que aconteceu nesses dias todos. Dia 3, bichos. Dia 6, cavaleiros que falam. Dia 7, comunicação por áudio perdida. Dia 9, Mary Jane forjou por conta de falta de água. Dia 10, bichos. Dia 13, ajuda do governo. Dia 13, Ted ficou louco. Dia 13, alô. Nossa. Uma chamada inesperada. Dia 14, contato feito com militares. Ué, mas eu não lembrava que tinha dado contato. No título de hoje você vai ver o desenho que o Alzheimer faz no cérebro e o depoimento de quem convive com essa doença que atinge mais da metade dos brasileiros que tem demência. Ué, mas eu não lembrava que tinha dado contato. Dia 16, teve bichos. 17, sessões de rádio. Insônia e... Atomvili. Não sei o que é isso, não. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Sabotagem. Dia 21, Dolores enlouqueceu. Dia 21, morto. Que foi o Ted, eu acho. Eu acho. Ferro Velho Atômico. Vixe, mano. Aconteceu só a groselha aqui. Tinha um estaginho estranho. Dia 27. São todos os resumos aqui do dia. E eu vou passar aqui e deixar, se você quiser ver aí, beleza? O que aconteceu. Dá mais um pausezinho. Vamos ler essa última página. Não conseguimos defender a nossa casa. Quero comprar uma pedra. Essa foi fogo, mano. Silêncio. É... Sepulcral. Não sei o que significa. O ganhador leva tudo. Dolores pediu... Partiu em busca de um... Pessoal, não sei o que é. Morte. Dia 53. Acabou. Encerramos a nossa jornada. E você questionando aí a minha velocidade de matar os players, né? Do game, né? Eu avisei que desse dia não ia passar e não passou. Infelizmente o vídeo acabou cedo porque acabou a nossa história aqui nos 60 segundos. Eu espero que você tenha gostado, né? Eu vou partir pra outra também, assim como a Dolores foi. E não sei o que vai ter aqui substituindo esse game. Mas é nóis. Valeu. Tamo junto. Muito obrigado pela força. Tchau, tchau. Vou ficando por aqui. E... Vai lá no meu patrocinador. Tamo junto. É nóis. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri